E agora um giro com as eleições nos estados, os principais estados que tiveram disputas em segundo turno definidas na tarde e noite de ontem. Vou começar pelo estado de São Paulo, o maior da federação e também com o maior eleitorado e cuja vitória de João Dória com 51,25% dos votos, só 741 mil votos à frente de Márcio França. Parece muito falar 741 mil, mas foi a mais acirrada disputa aqui no estado de São Paulo. E depois João Dória fez um discurso cheio de significados, um discurso inclusive para dentro, para o próprio PSDB e o PSDB que ele pretende chamar de seu ou não. A partir de agora, começa com você, Vera. Pretende, pretende chamar de seu, passar a chave e expulsar os inquilinos anteriores, se possível, Silvio. Ele deu entrevista para a gente aqui no Jornal da Manhã, não escondeu esse seu propósito. Eu lembro que ontem na transmissão aqui, durante a apuração, a gente discutia bastante se ele sairia do PSDB ou se ele tentaria tomar o PSDB para si. Eu disse que eu achava que o caminho seria esse segundo, uma vez que ele é o único vencedor num estado de proporções aí importantes, que é São Paulo. Minas, que era o outro, o PSDB perdeu. E ele derrota uma geração de tucanos no ninho do PSDB, onde o PSDB surgiu, que é aqui em São Paulo. Então, ele fez questão de falar isso no discurso dele, reclamar que não tinha sido procurado por Fernando Henrique Cardoso, pelo próprio Geraldo Alckmin, que foi seu padrinho para ingresso na política há dois anos. E agora, hoje, nessa entrevista para nós, ele repetiu o termo aposentadoria, disse que se deve muito aos velhos políticos do PSDB, mas que agora é a hora da nova política, da nova geração, e que deve ser, inclusive, representada na executiva do partido. Então, esse é o primeiro passo para fincar um pé no comando do partido e, dali, começar a defenestrar os que são contrários a ele. Eu acho que ele, para isso, vai tentar contar com uma aliança estratégica com os outros dois governadores eleitos. O Eduardo Leite tem, assim como ele, a característica de ser um jovem, embora não tenham ali o mesmo tipo de viés ideológico, o Leite talvez não tenha se colocado tão à direita, tão pró-Bolsonaro, mas ele vai tentar traçar uma aliança estratégica com essa geração que chega ao PSDB. E eu não descarto a possibilidade de ele tentar uma fusão com o DEM. Ele tem uma interlocução importante com o DEM, tem o seu vice, o Rodrigo Garcia, que é um dos principais caciques do DEM, e fala muito bem com o ACM Neto e outros também. Acho que os dois partidos saíram algo ao quebrados das urnas. tinham ambições maiores, achavam que com a aliança nacional levariam o Geraldo Alckmin possivelmente à vitória e ele pegou um quarto lugar desastrado ali, menos de 5%, é isso, dos votos? Uma coisa realmente de uma derrota cachapante. Então, eu acho que ele deve tentar juntar os cacos desse centro e, a partir de já, apesar de ter sido fundamental para a sua vitória, ele ter colado na imagem do Jair Bolsonaro, a gente deve assistir imediatamente, depois dos dois tomarem posse, a uma declaração de independência do Dória. Vai apoiar as agendas que interessem a ele e a São Paulo e a alguma negociação, no ponto de vista fiscal, ali, que interesse para São Paulo, mas já se contrapor politicamente ao Bolsonaro com vistas à eleição de 2022, que já começou, pessoal. Quantos dias faltam, Silvio? Começa uma nova contagem regressiva aí. Ainda não, ainda não. A Andressa vai morrer aqui do meu lado agora. A Andressa já ficou tensa com a ideia de uma nova campanha. Mas a Vera tem toda a razão. Em primeiro lugar, eu queria fazer um registro. A bela campanha que fez o Márcio França. Esse é um caso de político que entrou inexpressivo e saiu relevante. Será um agente importante, inclusive, para as eleições municipais de 2020. Fez uma bela campanha o Márcio França, bom de debate, fez um bom papel nessa campanha. Dificultou muito a vida do João Dória, que, por sua vez, ganhou a eleição com todas as vênias, a meu ver, se diminuindo. Ficou com um discurso único de associação ao Jair Bolsonaro, de modo que essa vitória dele não é do PSDB, é da estratégia do João Dória e, portanto, em certa parte, tributária do Jair Bolsonaro. Essa vitória do João Dória também é do Jair Bolsonaro, do fenômeno Jair Bolsonaro. O João Dória, evidentemente, tudo parece, concordo com a Vera, tentará trazer o PSDB para si. E é natural que tenha musculatura para isso, porque é o governador de São Paulo eleito, simplesmente isso, num partido que perdeu tudo. Tem o Rio Grande do Sul, importante estado, mas, de modo geral, sai diminuído com as suas principais lideranças aposentadas. Ele mesmo, Dória, ontem, no discurso de Vitorioso, tratou de aposentar os velhos caciques. Aposentou o Geraldo Alckmin sem nenhuma cerimônia, ontem. Então, vai tentar controlar o PSDB. Essa é uma luta que ele terá. Faz sentido, porque o PSDB, apesar de tudo, tem estrutura, tem muitas prefeituras. É uma máquina que pode ajudá-lo no projeto. E esse é o segundo movimento que nós veremos. Bom, tem que lembrar de administrar São Paulo, né? Mas vem aí a segunda agenda. Uma é o controle do PSDB, outra é se afastar do Jair Bolsonaro. Porque, agora, a percepção do eleitor é que o João Dória é um produto do bolsonarismo. A eleição do João Dória, e aí eu concordo com essa leitura, é um produto do bolsonarismo, como é o Wilson Witzel no Rio, como é o Romeu Zema em Minas Gerais, entre outros exemplos. Então, vai ter que encontrar um discurso, encaixar um caminho para se afastar do Jair Bolsonaro com vista da disputa que virá, questão de tempo, pela presidência em 2022. Não vai ser bonito, mas nós saberemos nos divertir. Tem que organizar a casa, até porque a próxima eleição importante será justamente a da cidade de São Paulo, né? Administrada pelo PSDB, pelo Bruno Covas, Joel. Pois é, como o André Aza bem pontuou, a vitória do Dória, agora vitória suada, ele que esperava uma vitória fácil lá atrás, uma vitória muito suada, mas conseguiu, não foi um fenômeno Dória, foi ele surfando o fenômeno Bolsonaro. Mas em 2016, existiu um fenômeno Dória. Em 2016, quando ele se apresentou como alguém de fora da política, um empresário, alguém que ia trazer os valores da gestão privada, alguém que ia trazer um choque de capitalismo, de eficiência para o governo da cidade de São Paulo, alguém que ia privatizar empresas, esse discurso encantou muita gente. A população realmente deu para ele, em São Paulo, deu para ele uma vitória tranquila, de primeiro turno, apostou nele. No início do mandato, inclusive, havia muita gente, havia uma brincadeira entre os ultraliberais. Ah, eu era um anarcocapitalista, mas João Dória me curou, no sentido de que, olha, um bom prefeito faz a gente acreditar de novo que o Estado pode ser eficiente, pode fazer coisas boas. Havia esse ânimo com o Dória, essa empolgação com o Dória, que foi logo perdida. Antes até dele deixar o mandato para se candidatar ao governo, antes disso. Quando ele começou claramente, num exercício de tentar cavar para si a vaga, a corrida presidencial. Viajando o Brasil inteiro, deixando a cidade de São Paulo, viajou para a França para tirar uma foto, uma foto com o presidente, dizendo que foi uma reunião, mas não teve reunião nenhuma. Viajou por várias cidades brasileiras, fez muitas operações de marketing aqui em São Paulo também, mas os resultados deixaram a desejar. E quando ele sai da prefeitura, aí selou o que foi, na prática, a alta rejeição dele aqui na capital do Estado. Agora eu imagino que o Dória, espero, penso que ele deve ter aprendido um pouco essa lição. Ele venceu o governo, mas ele achou que seria uma vitória fácil, foi uma vitória suada, e agora ele aprendeu. Ele não pode tratar o governo de São Paulo da mesma forma que ele tratou a prefeitura. Para ele chegar bem, o calendário ajuda agora, evidentemente, ele vai passar quase quatro anos como governador, se ele quiser ser candidato a presidente, mas vai ter que mostrar um bom trabalho. E acho que é disso. É isso que a população de São Paulo, é disso que vai depender o possível sucesso futuro dele em plano nacional. Ter bons resultados para apresentar aqui em São Paulo. Deixar a população do Estado mais satisfeita do que ele deixou a população da capital. Falando agora de outro importante colégio eleitoral, o segundo maior do país, Minas Gerais. Romeu Zema, do Partido Novo, conseguiu 71,8% dos votos válidos. Ele, que havia sido uma das grandes surpresas no primeiro turno, obteve uma votação muito expressiva. Antônio Anastasia, do PSDB, teve 28,2%. Terminou, teve no segundo turno, menos votos do que teve no primeiro turno. Um caso parecido com o Geraldo Alckmin, quando disputou a presidência da República em 2006. De alguma forma foi humilhante esse resultado do PSDB, Vera? Pois é, humilhante. E o Minas, de novo, funcionando como um microcosmo do Brasil, né? Ali, PT e PSDB viveram a síntese dos seus problemas. Ali estava o Écio Neves, que levou o PSDB em grande medida a essa situação vexaminosa que ele enfrentou em 2018. E ali estava ela, Dilma Rousseff, que esperava ter a revanche do impeachment nessa eleição. E acabou humilhada na eleição para o Senado, juntamente com o Fernando Pimentel, que não foi nem ao segundo turno. Então, o mineiro, que em 2016 já havia elegido para a capital, para Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que era um político inexpressivo, na verdade não era um político, era um dirigente futebolista, de um partido inexpressivo, repete agora com, na verdade, um comerciante, né? Conhecido pela sua atuação no comércio e não na política, de um partido que o próprio nome já diz é novo. Então, vai ser em tudo inédito esse governo, o próprio Partido Novo está um pouco receoso, mandou para lá o Gustavo Franco para tentar ajudar o Zema a compor uma equipe. Ele não é alguém que tem traquejo com a coisa pública, isso ficou muito evidente em várias gafes que ele cometeu ao longo dos debates, ao longo da campanha. E Minas teve uma vitória maiúscula do Jair Bolsonaro, ele não perdeu em Belo Horizonte em nenhuma sessão eleitoral. Vocês sabem o que é isso? Isso é uma cidade que já foi petista, tem várias prefeituras petistas na história de BH, era governada pelo PT, dizendo, pelo amor de Deus, tira o PT daqui. Então, também isso deveria ter sido lido pelo PT como um sinal de que o modo petista de governar, do qual eles gostam tanto de se gabar, não é algo assim que o eleitor está tão afim, não. Pois é, né, Vera? E mais do que tudo, Minas Gerais mostra a força desse sentimento, que é antipetista sim, mas que é mais amplo, né? É antissistema. Afinal de contas, o adversário que teve essa derrota de lavada era o Anastasia, do PSDB, e que não fez um mau governo, não. Foi um bom governador, tá? Tinha essa ligação aí com a Aécio, afinal, o padrinho dele era o Aécio, mas tinha sido um bom governador. Mostrou nos debates conhecimento, assim, bastante detalhado de gestão pública, enquanto o Romeu Zema demonstrou desconhecimento, às vezes em níveis preocupantes, do que é ser um gestor público, nunca teve nenhuma experiência de governo, e mesmo assim a população optou por trazer alguém de fora do sistema. Um sentimento que está no Brasil aqui desde 2013, né? Em 2013, os protestos de junho, na minha leitura, são o primeiro aflorescimento desse sentimento claro, que estava além de partidos, que era um sentimento de descontentamento, de revolta contra a classe política brasileira. Esse sentimento não encontrou representantes muito fortes, encontrou alguns, talvez Dória tenha sido um representante desse sentimento sim, em 2016, mas no plano nacional não encontrou nem em 2014, em 2016 a política tradicional conseguiu até se manter no lugar, em 2018, realmente fora do Nordeste pelo menos, a onda antissistema e para a direita veio de uma forma avassaladora, Minas Gerais sentiu isso, logo Minas, um lugar politicamente conservador, né? Não é dado a roubos populistas nem nada disso. E o partido novo do Romeu Zema é, na minha leitura, também, embora muito menor do que o fenômeno bolsonarista, mas seria uma alternativa também à direita ao bolsonarismo. Uma alternativa que foca mais nas questões do liberalismo econômico, da eficiência de gestão, do que no conservadorismo dos costumes e na guerra ideológica esquerda versus direita. O novo tem um enorme desafio em mãos. Um desafio, alguém sem experiência de gestão pública, pegar um estado como Minas Gerais, que é um estado que está quebrado nas suas contas, é um enorme pepino para eles, no fundo, mas ou ele faz um ótimo trabalho ou ele vai decepcionar muita gente. Falar agora do Rio de Janeiro, seu estado, André Aza Wilson Witzel, do PSC, obteve 59,87% dos votos e foi eleito governador Eduardo Paes Dudem, esse prefeito do Rio de Janeiro, da capital, obteve 40,13% e mais um neófito aí, mais um novato. Vitória é espetacular, né Silvio? Contundente, desafiou até as pesquisas que davam uma diferença menor. Mais do que Minas, acho que o Rio foi o estado mais impactado pela Lava Jato. Mais impactado pela Lava Jato. O Wilson Witzel é expressão da morte da política, da política jogada na lama. Porque se trata de alguém eleito pelo cidadão do Rio de Janeiro absolutamente desconhecido. O eleitor do Rio de Janeiro não sabe quem é o Wilson Witzel. Não soube no primeiro turno e não soube no segundo, mas votou contra o sistema. A expressão que o Joel usou, que serve para Minas Gerais, serve perfeitamente para o Rio ainda mais. Porque o PT não estava na jogada. O PT já estava ceifado. Foi uma eleição antissistema de banimento político daquilo que representou o PMDB e que o Eduardo Paes representou nessa eleição e muito simples. Um cheque em branco para um desconhecido. Nunca vi isso dar certo.